No parecer da Comissão de Relações Exteriores, se afirma que os recursos provenientes desse aumento poderão ser revertidos em obras de infraestrutura que beneficiariam, inclusive, brasileiros que residem em território paraguaio, sobretudo ligados a atividades agrícolas, comumente denominados brasiguaios. Esta afirmação é contraditória com o apelo que eu recebo de brasiguaios. Recebi ontem, no meu gabinete, o pedido de socorro urgente de brasiguaios. E já que esta sessão está sendo retransmitida no Paraguai, em Telão, espero que o presidente Lugo tome conhecimento dessas denúncias. E gostaria até que elas não fossem verdadeiras, mas eu não posso deixar de apresentá-las aqui. Denuncie uma... Senhor presidente, os brasiguaios denunciam ameaças e ataques pessoais desferidos contra os imigrantes brasileiros e descendentes residentes do Paraguai. Segundo o relato recebido pelo meu gabinete, alguns integrantes do Poder Judiciário, policial e até autoridades políticas daquele país apoiam as referidas ações retaliatórias. Afirmam os brasiguaios que, após quatro décadas radicadas no Paraguai e detentores de títulos legais das áreas que compraram e desbravaram, contribuindo para o desenvolvimento daquele país, os brasiguaios enfrentam invasões por parte de pessoas que apresentam títulos falsos, com dados e números de cadastros que nem sequer correspondem aos municípios nos quais as terras estão localizadas. Os falsos proprietários são apoiados por forte aparato policial, que inclui polícia montada e polícia de choque, além de oficiais de justiça. Tais incidentes foram objetos de cobertura das TVs Tarobá, no Paraná, e do SBT, também, no Paraná. São títulos ostensivamente falsos que estão sendo usados para expurgar legítimos proprietários. Os brasiguaios apelam às autoridades brasileiras e ao Congresso Nacional. O clamor e as agruras enfrentadas por esses brasileiros são permanentes e conhecidos por todos nós. Portanto, eu não poderia deixar de trazer este apelo de brasiguaios transmitido ao meu gabinete no dia de ontem. Muito obrigado.